Fala galera, bom dia, estamos iniciando mais um vídeo aqui para o canal, hoje é dia de visitas obras, eu vou estar visitando duas obras e depois a gente vai estar em um cliente aqui na minha cidade em São José dos Campos, tá bom? Então fique ligado, assim que chegar lá vou fazer algumas imagens, vou estar explicando um pouquinho dessas duas obras no mesmo condomínio, beleza? Até mais! Chegamos aqui na primeira obra, estou mostrando um pouquinho para vocês aqui, esse projeto da LR Arquitetura, com o arquiteto Lucas e arquiteto Ryan, aqui é um pé direito duplo, tem aproximadamente aí cinco metros de altura, aqui vai ficar a sala, tá? Tá dando uma desfocada aí, deixa eu dar um... opa, melhorou o foco... aqui vai ficar a cozinha, tudo integrado, com a sala de estar, jantar, aqui vai ficar uma área gourmet, tá? Com churrasqueira, tem um lavabo aqui na frente... A gente está no processo aqui da parte de hidráulica, elétrica, deixando tudo já no caminhamento, tá? Vai ter ar-condicionado, já vem tudo instalado... Vindo aqui vai ficar parte dos cômodos, né? Aqui vai ficar uma suíte, bem ampla, com ventilação natural, todas com a entrada para o ar-condicionado, né? Já vem a infraestrutura... Esse aqui é um banheiro reversível, que tanto para visita, como quem for ficar nesse quarto aqui, tem como usar esse banheiro aqui... E vindo para cá, outra suíte, cabe uma cama de casal, tudo, e ali atrás daquela porta tem outro banheiro... Janela bem ampla, todas com a entrada para ar-condicionado, já vem tudo a infra... E esse aqui é o primeiro projeto nosso... Vou estar indo depois para o segundo... E aqui duas janelas bem generosas, vamos dizer assim... Em grandes, para ventilação natural... Olha como ficou esse pé direito aqui... Se tiver alguma dúvida, é só mandar lá nos comentários lá que eu vou estar te respondendo... Tirando as dúvidas... Tchau, tchau!